Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar, derrama Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar, derrama Há uma chuva de graças e bênçãos, a gente pede aqui Bom dia, seu Cauã, fazia tempo que o senhor não aparecia por aqui, menino Sua bênção, exatamente, faz um tempinho Como é que tá as quitandas? Tudo certo Quitandinhas, sua alegria Por aqui, Cauã, nesta quarta Mariana, com o Cauã, com a camiseta do TLC que eu tô vendo Você viu o sonho TLC, sempre mais alto, sempre mais alto, mais alto Deus abençoe o povo do TLC, do acampamento, dos campistas Quem mais é, JC, os movimentos jovens Eu tô vendo a juventude lá em cima, viu Cauã, graças a Deus Tem visto, retiros de Crismandes, eu tô empolgado Tô empolgado, Galo Joaquim, com essa juventude A juventude do povo de Deus, a juventude aqui na TV Evangelizar também Nas noites de louvor, nos programas aqui Eu tô vendo coisa tão bonita, viu? Eu sou entusiasta com a igreja, com o reino de Deus Com a juventude, com essa galera aqui, ó Como o Cauã Moura, que tá por aqui E é isso, minha gente Desejo um dia muito abençoado pra você Obrigado a você que tá com a gente aí Quarta Mariana, hein, Cauã? É, quarta-feira a gente se volta pra Nossa Senhora De uma maneira toda especial Mamãe do Céu, Nossa Senhora Nos tenha em Seus braços Nos tenha junto ao Seu coração Muito obrigado, Mamãe do Céu Pela graça Pela intercessão materna Por estar sempre como mãe da igreja E mãe de todos nós Ah, minha gente, então Pensamento do dia Esse é bom demais Bom, o pensamento do dia aqui sempre é muito bem escolhido Hoje de Isaac Newton Encha a tela Vamos inspirar o nosso povo com esse pensamento do dia Virtude sem caridade Não passa de nome Ai, ai, ai Vou repetir Dá um print aí, ó Virtude sem caridade Não passa de nome É verdade, gente Deixa eu explicar a diferença Entre dom e virtude Entre a virtude Virtus em latim significa em grego Depois vem do latim também Virtus Força É mais ou menos como você vai Mas você tem um esqueleto meio franzino Meio É, fraquinho E você vai na academia Faz aquela malhação De repente De repente você está marombado Está forte, né? Isso é virtus É o seu exercício É o seu esforço É a sua malhação espiritual É você se exercitar É você Sabe? Fazer tudo que está no seu alcance Se esforçar Oferecer seus sacrifícios Penitência Aliás, eu vou falar sobre isso No programa hoje Mortificação Buscar as coisas do alto É o esforço Virtus Virtude Ok Agora A mística O dom É aquela graça Que você recebe Então cultive A caridade Cultive o amor Porque se não Todo esforço que você fizer Toda virtude Que você buscar Apenas como esforço pessoal Vai ser apenas um nome E tudo um esforço perdido Então com caridade Com amor A virtude Ganha sentido Com caridade Com amor O seu esforço Ganha sentido Com o amor Com amor a Deus Com amor ao próximo Todo esforço que você fizer Vai ser Um esforço útil Bacana Se não é em vão Então Virtude Repetindo Sem caridade Não passa de nome É verdade gente É verdade Está aí Dá um print Para você não esquecer Do grande Isaac Newton Mas agora Eu quero que você Levante a sua mão Comigo E olhe para a cruz E Jesus A cruz onde você Foi salvo Onde você foi redimido Onde você foi liberto Do pecado Do mal A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que me ofereces Bebes tu mesmo Do teu veneno Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vem comigo aqui Vem cá Vem cá Porque nós queremos Um dia de paz A paz Nossa Senhora Rainha da Paz É um dos títulos Marianos Lá de Medjugorje A Rainha da Paz Ela interceda Por mim Por você São Francisco de Assis Nosso padrinho Nosso padrão Nosso intercessor Interceda Para que sentemos Um dia de paz E um coração Cheio de paz Então reze comigo Quero rezar por você Senhor fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Escuridão Que eu leve a luz Ó Mestre Fazei que eu procure Mais consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe Perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Quero te louvar Vai rezando Vai cantando Te engrandecer Que música linda Tu és o centro Senhor E proclamar Tua vitória Em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei Aonde for Senhor Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Bom, existe um grupo De livros na Bíblia Chamados livros Sapienciais Não tem nada a ver Com sapo Viu Galo Joaquim Não tem nada a ver Com sapo Não Livros sapienciais Significa que tem a sabedoria Como pano de fundo Como assunto principal Ok Livros sapienciais A sabedoria O livro Vários livros da Bíblia Mas a Bíblia Diz que o princípio Do saber É temer a Deus Temer a Deus É o princípio Do saber Quer dizer O verdadeiro sábio Não é aquele que acumula Muito cabedal Ou use uma palavra Rebuscada Não é aquele que Adquire um grande volume De informações De conhecimentos Intelectuais O verdadeiro sábio É aquele que Transforma tudo aquilo Em temor de Deus E que parte do temor de Deus Para avaliar a sua sabedoria Temer a Deus É o princípio Do saber E é sábio Todo aquele Que pratica o temor de Deus Que dobra os seus joelhos E que curva a sua sabedoria A sua inteligência Diante da verdadeira sabedoria Que é o temor de Deus Bacana Gostei dessa Ô gente Atenção 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 Seu Galo Joaquim Atenção diretor Ah Hoje é 13 de setembro Galo Joaquim É dia de São João Crisóstomo Eu gosto muito De São João Crisóstomo Crisóstomos Boca de Deus Boca de Deus É tipo um apelido Carinhoso Que ele recebe São João Crisóstomo Era Foi patriarca Da igreja Da igreja grega O patriarcado grega Que ficava em Istambul Atual Istambul Constantinopla Na época A igreja de Santa Sofia Era a sede do patriarcado São João Crisóstomo Era patriarca Viveu Lá no ano 349 Ele nasceu Em Antioquia da Síria Antioquia da Síria Que atualmente É território turco Hein gente Antioquia É chamada Antioquia da Síria De onde Paulo partiu Para suas viagens apostólicas Antioquia da Síria Lá que ele nasceu Mas hoje em dia É território Não da Síria Mas território da Turquia Lembra que teve Um terremoto terrível Aí Faz o que Uns 3, 4, 5 meses Né Por aí No começo do ano Lá na Turquia E essa cidade Onde nasceu São João Crisóstomo Foi uma das que Mais foram devastadas Bom Só para a gente Contextualizar Era a chamada Ásia Menor É Procedente de família rica Assim considerada Pela sociedade do Estado O bispo Fabiano Ordenou ele sacerdote E Desde o período Do diaconato Já demonstrava Claramente A sua Grande capacidade De falar Das escrituras E Ao povo E era Fora do comum Realmente São João Crisóstomo Chamado de boca de ouro Por causa disso Porque ele falava Com a sabedoria Com a desenvoltura E com a profundidade Sobretudo com a espiritualidade Incrível O grande São João Crisóstomo Ele padeceu Sofreu bastante Foi exilado Mas ele escreve Por que eu vou ter medo Do exílio Se o mundo é de Deus Se esse mundo todo É de Deus Eu na verdade Já vivo no exílio A minha pátria é o céu Bom Os escritos de São João Crisóstomo São maravilhosos A gente Fica a dica Para você pesquisar Sobre os escritos Maravilhosos De São João Crisóstomo Boca de ouro Hoje também Galo Joaquim É dia do agrônomo É Dia do agrônomo Minha gente Engenheiro agrônomo O agrônomo Os técnicos Que estão a serviço Que estão a serviço De uma agricultura Cada vez mais Pujante Potente Os grandes Agroindústrias Mas também as pequenas Agriculturas Agricultura familiar Agricultura Sustentável Hoje em dia É tão importante A gente trabalhar Isso também Parabéns aos agrônomos Dia do programador Também Seu Galo Joaquim O pessoal Que faz programação Isso aí tudo É grego Para mim É grego Galo Joaquim Não sei nem começar Até fiz um curso Uma vez Tentar fazer programação Programação não Manutenção Desisti logo Mas eu Me fascina Me encanta E eu tenho Grande admiração Pelo pessoal Hoje em dia Com a inteligência artificial Pessoal fazendo programação Aqui na TV Evangelizar Não faltam aí Os programadores Não só do programação De TV Mas programação De Ferramentas aí Da nossa informática Da nossa computação Que sempre está a serviço Também da evangelização E parabéns ao povo Que lida com essa arte Mas para É o seguinte Vem cá comigo Aqui está a palavra De Deus aberta Colossenses Capítulo 3 Versículos de 1 a 11 Porque o tema É esse gente Está ali Buscai As coisas do alto Buscai As coisas do alto É um tema Muito querido Para São Paulo E querido Para mim também Acho que para você também Se você Ressurgiu com Cristo Se você Ressuscitou com Cristo Busque as coisas Do alto E aí então Eu vou falar Já antecipei Vou falar agora De novo Daqui a pouco Eu volto a falar Mortificação Ah padre Mas esse tema É da idade média Negócio de mortificação Pessoal que usava silício Se flagelava Não é isso A gente tem que entender Dentro de um contexto Isso aí tudo Mas Eu e você Somos chamados A mortificação Todo batizado Ele vive Num estado Contínuo De morrer E de viver E a mortificação Nos inspira A buscar também As coisas do alto Fazer morrer em nós Aquilo que é Carnal Aquilo que é Transitório Passageiro E fazer viver em nós Aquilo que é eterno Então Buscai as coisas Do alto Porque você nasceu Pro céu Você nasceu Pras alturas Você é águia Você não é galinha Não Com todo respeito As galinhas Não é galo Joaquim É seu galo Joaquim Mas nós somos galos Que voam alto Somos águias Que voam longe Buscai as coisas Do alto Você nasceu Para as coisas Eternas Nasceu Para o céu Para o lindo céu Mas faz uma coisa Falando em céu Pega o seu telefone Liga pra gente 41 3 2 2 1 60 60 41 3 2 2 1 60 60 Deixe o seu pedido De oração Porque hoje é Quarta Mariana Peça a mãe Completa a frase Peça a mãe Que o filho atende Peça a mãe Que o filho atende Peça a mãe Que o filho atende 41 3 2 2 1 60 60 Vai deixando o seu pedido De oração Vai rezando com a gente E tem uma multidão Com a gente aqui Seu galo Joaquim Dá uma olhada Olha que galera linda Deixando comentário A Bruna lá de Bérgamo Na Itália Tá com a gente Bom dia Galo Joaquim Bom dia Bom dia Deu um bom dia Italiano Pro galo Joaquim Olha só gente Que chique A Maria Goretti Bom dia Deus abençoe vocês Da TV Evangelizar A Bruna lá da Itália Além de dar Bom giorno Pro galo Joaquim Ela disse Olha Eu fui a missa Do sagrado coração De Jesus Catedral de Londrina Paraná Dom Jeremias Ah ela tá aqui no Paraná Ela falou que tá aqui Por aqui mesmo Galo Joaquim É a Bruna Diz que tá por aqui Vai participar da festa Da Santa Chagas Embora ela seja de Bérgamo É de Londrina Mora em Bérgamo Mas está por aqui Nesses dias E vai estar na festa da Santa Chagas Vem dar um oi pra gente aqui Viu Bruna A Cleusa Cardoso Bom dia Padre Francisco Deixa eu ver aqui Edna Melo Bom dia Padre Francisco E viva nosso Senhor Jesus Cristo É Da Santa Chagas Em nossas vidas Que fique conosco sempre Em nosso centro Cuidando de todos nós E dando força Discernimento Sabedoria Da tua palavra Olha que legal Bonito Obrigado Obrigado pela mensagem Minha irmã João Gonçalves Leite Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumentai a minha fé Uma oração de humildade Creio Mas aumentai a minha fé Fátima Borges Está dizendo aqui Bom dia Padre Francisco Que Benção a missa de hoje Foi belíssimo O comentário do Evangelho Fortaleza nublado Caindo Uma neblinazinha Fina Mas com calor Eita nóis Aqui também está quentinho Viu Fátima Está meio quentinho Está além da média Aqui Está chegando mensagem Disparou aqui Eita que povo bonito Havana Barroso Para encerrar aqui Gratidão a Deus Por ter dado Tudo certo Na cirurgia do meu pai Deus Seja louvado Bacana gente Olha e hoje é dia do programador A gente tem um VT Sobre o programador Sobre essa profissão Que você vai conhecer Um pouquinho mais agora Com detalhes Junto comigo Já que a gente Já que a gente Já que é grego Para nós né Galo Joaquim Vamos tentar conhecer um pouquinho mais No Evangelizar Ensina Sobre o programador Sobre a programação Roda o VT Muitas profissões São importantes Para o funcionamento Da sociedade Embora muitas vezes A gente lembra apenas Das mais comuns Como médicos Professores Advogados Existem outras Que também são Extremamente relevantes E fazem parte Da nossa vida A profissão de programador É uma delas Você já parou Para pensar Como seria a sua vida Hoje em dia Com computadores E celulares Sem utilidade É para isso Que existem Os programadores Esses profissionais Estão envolvidos Em tudo Que tem relação Com aplicativos Bancos de dados Entre muitas outras coisas Relacionadas Ao mundo digital O programador É quem consegue Criar novidades E dar utilidade A esses equipamentos Que tanto usamos Atualmente Todos os grandes Portais de notícias E serviços Que acessamos São frutos Do trabalho Desse profissional O mercado De tecnologia Informática De um modo geral Está em alta Para os programadores Web Não seria diferente O número De vagas Ofertadas Supera O de profissionais Qualificados Para preenchê-las Engana-se Quem pensa Que um programador Precisa ficar Confinado Em um escritório De frente Para o computador Além de trabalhar Em grandes corporações Um profissional Desta área Também tem seu espaço No meio acadêmico Para realizar pesquisas E desenvolver aplicações Em prol da comunidade Além disso Sempre há a possibilidade De abrir o próprio negócio E tornar-se um empresário Com conhecimentos técnicos Na área Espero que tenham gostado Te encontro Num próximo Evangelizar Ensina Até Olha só gente Você vê que Apesar de a gente Estar num momento De alta tecnologia Inteligência artificial Etc e tal Você viu o comentário E é verdade Falta profissional Na área É uma demanda Há uma demanda aí Reprimida De trabalho Eu quero mandar Um abraço E parabéns A todos aqueles Que estão se formando Aliás Mês passado Meu sobrinho Caique Caique Parabéns meu filho Caique se formou Nessa área aí De TI TI né Que fala Deve ser Deve ser Programação Tecnologia da informação Essa área toda aí De Da computação Da informática Que eu nem sei direito Galo Joaquim Admito minha ignorância Eu gosto de lidar Com as tecnologias Com a comunicação Mas é uma área Que realmente A molecada Que tá chegando aí Tem muito a nos oferecer Porque eles vão fundo Nisso aí E é coisa realmente Incrível Mas Coisa incrível também É o nosso café Esse é o Galo Joaquim Vem cá Vamos servir um café Pro Cauã A gente vai tomar Junto esse café Cauã Na caneca poderosa Dos produtos Que evangelizam .com.br Essa caneca Com valor agregado E o café Fica até mais gostoso Na caneca dessa Né Cauã Nossa vida Vamos fazer aquele brinde Aracaju Aracaju Vamos pra Aracaju Galo Joaquim Tá aí ó Olha que lindo Bom dia Bom dia meu povo Pode até ficar maluco De Sergipe A capital sergipana Canal 414 Acabou 25 também É preciso saber viver Vai lá É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode tirar Uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher Então É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Imagens da linda catedral Da sede Olinda Arquidiocese de Olinda Em Recife Canal 47.1 Galo Joaquim Olha que lindo aí ó Ó linda Alegria Vai lá O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem E já conhece a Jesus Posso pisar uma tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Posso pisar uma tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Ele é a rocha Da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar uma tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 E o sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem E já conhece a Jesus Aleluia Ele que conhece Jesus Prepara mais uma boa aí Kawanda Daqui a pouco a gente volta com mais Busca boa Aí está mais Inspirando a gente Bom demais meu povo Olha E o que inspira a gente também Demais é o testemunho Você sabe que As palavras convencem Mas o testemunho Mas o testemunho arrasta Você vai acompanhar comigo agora Um testemunho E prepare aí o seu coração Testemunho sempre mexe com a gente Testemunho De alguém que alcançou uma graça Um verdadeiro milagre E milagre E milagres continuam acontecendo Pela graça de Jesus A Santa Chagas Rodo VT Meu nome é Aparecida Barbosa Silvério Mora em Santa Catarina Tubarão Esse aqui é meu esposo Ademir Silvério Estou aqui para Testemunhar Uma graça recebida Dele Ele no dia 12 de fevereiro Do ano passado Ele sofreu um acidente Caiu no telhado E quase morreu na hora Ele se passou Mas na hora que eu vi ele Lá naquele chão Me veio a imagem Do padre Reginaldo Que ele sempre diz assim Quando acontecer alguma coisa grave Procure a Deus Antes de pedir outro socorro E foi o que eu fiz E na hora apareceu o socorro Mas o socorro de Deus Foi maior Que na hora ele voltou a si E depois disso Ele passou Ele foi para o hospital Foi socorrido na hora E eu sempre ali rezando Pedindo E chegou no hospital Todo mundo dizia Que ele não passava daquela noite Não passava daquela noite Mas eu ali orando Pedindo a Jesus da Santa Chagas Porque eu pedia para ele Que botasse uma gota do teu sangue Que o cérebro dele Ele ia voltar A ser o que era antes Que ele não ia ficar com sequela Mas demorou Porque Deus faz as coisas No tempo dele Ele ficou no hospital Na UTI 38 dias Mais 44 No quarto Para se recuperar Mas eu sempre ali com ele E Jesus da Santa Chagas Sempre me dando a mão E eu pedindo para ele Que me ensinasse tudo O que eu tinha que fazer com ele As feridas que ele teve E ele não acordava Não acordava do coma Mas Deus falou Não, hoje é o dia E nesse dia Foi no dia que eu terminei De fazer minhas novenas Do Jesus da Santa Chagas E o cordão De São José Ele está bem Graças a Deus Mas Claro que com muito tempo Na UTI Ele está se recuperando Aos poucos Está fazendo fisioterapia Está Se comendo Ele ficou um pouquinho Falta de audição Mas os médicos Dizem que tinha que fazer Um ano primeiro Para depois ver Se deu alguma consequência Mas por enquanto Ele é normal Ele fala Lembra de tudo Ele fala as coisas Tudo que Ele Aconteceu No passado No cérebro dele Graças a Deus Nada Ele está São e salvo Que foi o que eu pedi Na hora Que ele caiu Que se fosse para ele ficar Com sequelas Principalmente no cérebro Que Deus então levasse Mas Deus falou Não Não está na hora Tenha fé Tenha fé Porque Deus é mais Jesus das Santas Chagas Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Guadalupe Todas as santas É uma só É só você ter Fé naquele que está no céu Graças recebidas Graças testemunhadas Toca o sino Sacristão Está aí minha gente Está aí o testemunho da Dona Aparecida De Tubarão E milagres graças Continua acontecendo Com Jesus das Santas Chagas E falando nisso gente Está chegando Está chegando A oitava edição Da festa das Santas Chagas Onde você pode vir Alcançar o seu milagre E também testemunhar Partilhar o seu milagre Como fez a Dona Aparecida Olha gente Serão Dias maravilhosos Dia 18 a 24 de setembro Você é nosso convidado Monte sua caravana Venha fazer parte dessa grandiosa festa Para propagar ainda mais A devoção de Jesus das Santas Chagas É a oitava edição Da festa das Santas Chagas 17 sacerdotes 4 pregadores religiosos Representando as diversas regiões do Brasil Sul, Sudeste, Centro-Oeste Serão mais de 50 horas De transmissão ao vivo 22 programas Que vão fortalecer A nossa devoção A Jesus das Santas Chagas Shows de evangelização Com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti Na sexta-feira Programação externa Também cultural Programação religiosa Shows de evangelização E no sábado Dia 23 Meu povo Olha que notícia legal Dia 23 Lançamento do Caminho Da Santa Chagas Na borda do campo Em São José dos Piais A caminhada irá acontecer Às 6h30 Na igreja de Santana Em São Joaquim Onde já vai ser organizado Então A participação As placas já estão sendo colocadas A gente vai conferir detalhes Ainda nesta semana Na programação Nesse grande momento Durante a festa da Santa Chagas O lançamento então Olha que coisa bonita Galo Joaquim 23 de setembro O Caminho da Santa Chagas Em São José dos Piais Está aí a festa da Santa Chagas Trazendo bênçãos Olha o clima gente Olha a alegria Olha a graça Olha a lágrima correndo Lágrima de emoção De fé Milagres Graças Bênçãos Venha participar Junte seu povo Faça sua caravana A caravana Para vir participar Da festa A oitava festa Da Santa Chagas De Jesus Maravilhosa Maravilhosa Dá um print Para você não esquecer O Caminho da Santa Chagas Está aí São José dos Piais Chegou agora em São José dos Piais O primeiro roteiro turístico Religioso Da Santa Chagas Dia 23 É o lançamento 6h30 Essa caminhada Então A igreja de Santana Em São Joaquim Na borda do campo Em São José dos Piais E você vai Ter esse novo roteiro Bem pertinho Aqui na região metropolitana De Curitiba E toda a programação Da festa da Santa Chagas Você vai acompanhar Tudo em alta qualidade De som e de imagem Aí na sua casa Você que vem Vai participar com a gente Graças a você Que é associado Muito obrigado a você Que é nosso colaborador Que faz com que Essa bênção Essas graças Cheguem a tantos corações A tantos lugares Deus abençoe E faz uma coisa Liga pra gente 41-322-160 Galo Joaquim Chama o povo Chama o povo Pra ligar pra gente Porque é quarta mariana Hoje A gente tá Nos braços De Nossa Senhora Aquela graça Aquele pedido especial Que você separou Pra hoje Você diz Não Essa graça É pela intercessão dela De Nossa Senhora Liga pra gente 41-322-160 Mas tem o povo Do Facebook Que não deixa nós Mas não pode mesmo Olha a Bruna De Bergamo Tá dizendo Buongiorno Ao cantor E a todos Da TV Evangelizar Que legal Denise Pires Bom dia Padre Peço oração Pela minha sobrinha Daniela Pires Rocha Tá internada Há seis meses Meu Deus Não fala Não anda Peço oração Tá aqui A oração confiante A Eliane Vergens Que bom dia Deus abençoe vocês E a Elisete Cardoso Tá dizendo assim Olha bom dia Padre Francisco A sua benção Peço a misericórdia De Deus Para minha família Para a nossa toda Né minha irmã Né Elisete A Sandra Banzato Minha amiga Sandra Banzato Ricardo Muniz Lá de Fortaleza Bom dia Padre Francisco Quanto tempo Saudade do Senhor Sua benção Um dia abençoado E um abraço fraterno A sua Benção Sandra Banzato E Ricardo Muniz De Fortaleza A Adriana Sena também A Maria Araújo Acabou de chegar Bom dia padre Peço oração Para a Sofia Tem três aninhos Quebrou a clavícula Meu Deus Obrigada Sou de Juiz de Fora Minas Gerais Vai colocando aqui O seu pedido de oração A sua prece E vai ligando também No 41 3221 6060 Mas agora Vamos fazer o seguinte Para tudo aí Vamos para a palavra de Deus Colossenses Capítulo 3 Está aqui Minha Bíblia está aberta Versículos de 1 a 11 Colossenses 3 1 a 11 Buscai as coisas do alto Busque as coisas do alto É um texto muito lindo Gente Eu gosto muito desse texto Paulo escreve Aos Colossenses E hoje Para mim E para você Se portanto Ressuscitastes com Cristo Buscai as coisas Lá do alto Onde Cristo Está sentado À direita de Deus Afeiçoai-vos As coisas lá de cima Ah minha gente Presta atenção Nisso aqui Você não é um bife Um pedaço de carne Você é um cidadão Do céu Afeiçoai-vos As coisas lá de cima E não as da terra Porque estáis mortos E a vossa vida Está escondida Com Cristo em Deus Quando Cristo Vossa vida aparecer Então Também Vos aparecereis Vós aparecereis Com Ele na glória Eu vou parar um pouquinho aqui Pelo seguinte Aqui usa um termo Muito legal O verbo Afeiçoar Afeiçoai-vos As coisas lá de cima Sabe o que isso significa Gente Que a gente pode treinar A gente pode se enamorar Porque É verdade A fé É uma graça É um dom De Deus Mas você pode Entre aspas aqui Vou colocar entre aspas Vou entender bem esse termo Você pode treinar O seu afeto Você pode se afeiçoar Ou as coisas Carnais Ou as coisas desse mundo Miseravelmente Ou você pode se afeiçoar As coisas do céu Buscai as coisas do alto Buscai as coisas do alto Buscai as coisas do alto Meu irmão Acorda Se você não acordou ainda Minha irmã Acorda Desperta Você nasceu para o céu Essa semana passada Eu falei uma frase Lá na Umbiria Na minha paróquia Depois eu fiquei pensando Será que eu não assustei o povo Mas se eu assustei Vou assustar você agora Aqui também Eu mostrei assim Está vendo esse corpítio aqui A gente gosta Desse esqueletinho aqui Desse corpinho aqui Desse cabelos Desse olhos Dessas orelhas Dessas mãos Mas isso tudo aqui Vai virar lama Assustei você É verdade Isso aqui tudo é passageiro É transitório Essa matéria Que você está vendo Coisas muito lindas O mundo é maravilhoso Mas nós nascemos Para a eternidade Para o céu Buscai as coisas do alto Aquilo que não perece Eu fiquei muito feliz E até emocionado Ontem Eu fiquei sabendo que ontem Foi batizado Ronaldo Ronaldo Fenômeno Eu vi essa imagem Ronaldo foi batizado Ronaldo Nazário Ronaldo Fenômeno E ele escrevia No Instagram dele Olha sempre a fé cristã Esteve presente na minha vida E os valores do evangelho Os valores de Cristo Mas de agora em diante Com o sacramento do batismo Eu me oriento Para continuar seguindo ainda mais A caridade, o amor E seguir os valores da minha fé Os valores cristãos E buscar as coisas do alto É verdade gente É verdade Chega uma altura da vida Em que a gente diz Olha Eu tenho que buscar o céu Eu não estou aqui Como morada definitiva Nesse mundo E Paulo fala isso Está aí Vamos adiante Mortificai Aí vem a palavra Que me interessa muito hoje Mortificai Pois os vossos membros No que tem de terreno A devassidão Olha a lista Devassidão Devassidão A impureza As paixões Os maus desejos A cobiça Que é a idolatria Cobiça e idolatria Cobiça e idolatria Quando você cobiça Você coloca o foco da sua vida A adoração Da sua vida Naquilo que você está cobiçando E comete portanto Idolatria Dessas coisas Provém a ira De Deus Sobre os descrentes Outrora também Vós assim Vivíeis Mergulhados Como estáveis Nesses vícios Agora porém Atenção Deixai de lado Estas coisas Ira Animosidade Está aqui Maledicência Maldade Palavras torpes Da vossa boca Nem vos enganeis Uns aos outros Vós vos despistes Do homem velho Com os seus vícios E vos revestisses De novo Do novo Do homem novo Que se vai restaurando Constantemente A imagem daquele Que o criou Até atingir O perfeito conhecimento Aí Não haverá mais grego Nem judeu Nem bárbaro Nem cita Nem escravo Nem livre Mas somente Cristo Que será tudo em todos Palavra do Senhor Graças a Deus Eu citei o batizado O sacramento do batismo E é isso mesmo No dia do batismo Antigamente Na igreja primitiva As pessoas Os adultos Os catecúmenos Também os bebês Eram batizados Completamente nus Despidos Sem nenhuma peça de roupa Antes de entrar Na piscina batismal Eles se despiam Deixavam a roupa antiga Anteriormente E daí Passavam pela piscina Batismal E subiam os degraus Completamente Já despidos E aí Se revestiam De roupa branca Bonito Revestidos De Cristo Buscai as coisas Do alto Buscai as coisas Do alto Você nasceu Para o alto Deixe tudo Para trás Paulo diz Aquilo que não condiz Mais com a sua fé Aquilo que não condiz Mais com você Com a nova realidade Com o homem novo A mulher nova A criatura nova Busque As coisas Do alto Você nasceu Para o céu Você é águia Você pode ir Muito além De onde você está Você pode voar Com as asas Que Deus te dá Vai rezando E vai pedindo A Deus isso Buscar as coisas Do alto Buscar o céu Buscar as coisas Eternas Mergulhe nas Profundezas De Deus Do Espírito Santo A sua oração Do Espírito De Deus E descobri Suas Inciências Em meu coração Quero mergulhar E descobrir As riquezas Do céu As coisas Eternas Buscar as coisas Do alto Vai cantando E vai rezando Sentindo a presença De Deus Que dá sentido A sua vida A sua caminhada Nesse mundo Mas a meta É a eternidade A meta É o céu Santo De Deus Cremos no céu Cremos na vida Eterna E por isso Amamos essa vida Por isso Amamos o próximo Por isso Fazemos a caridade Por isso A gente estende a mão Arregaça as mangas E trabalha E faz um mundo justo Fraterno Porque cremos no céu É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Mergulhando nas profundezas Nas coisas profundas E ao mesmo tempo Subindo e lançando voos Altos Buscai as coisas do alto Que coisa linda Obrigado Caô É música linda Viu? Ficou famosa Conhecida como Padre Marcelo Rossi Exatamente Pois é Popularizada Mas você também Busque sempre As coisas do alto E mergulhe nas profundezas Do Espírito de Deus Falando nisso Meu povo Amanhã Atenção Galo Joaquim Chama o povo aí É amanhã Galo Joaquim Quinta Eucarística É o sexto dia Do cerco de Jericó Jesus Eucarístico Quebrai as muralhas Está aí gente Toda quinta-feira Você já sabe É dedicado ao Santíssimo Sacramento E você é convidado A estar presente Diante de Jesus Eucarístico Pedindo que ele venha Interceder Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre o seu trabalho Sobre as suas dores Venha participar Do cerco de Jericó Sexto dia Jesus Eucarístico Quebrai as muralhas A adoração tem início Às 19 horas E aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus da Santa Chagas Você que é de Curitiba Região Metropolitana Vem participar com a gente Padre Reginaldo Manzotti Espera por você Mas sobretudo Jesus ali ó Jesus Eucarístico Olha o clima gente Da alegria Da adoração As lágrimas correndo As graças e bênçãos acontecendo Testemunhos incríveis Você não pode perder Venha participar com a gente Mas você que é de outras praças Vai acompanhar tudinho Em alta qualidade de som E de imagem Pela TV Evangelizar A TV Evangelizar oferece pra você No aconchego da sua casa E você também acompanha Pelo canal do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial E compartilhe também Com seus amigos e familiares Manda o link Quando você estiver ao vivo No Youtube Manda o link pra galera Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial É a adoração eucarística Com o Padre Reginaldo Manzotti Quinta-feira amanhã Em 19 horas Transmissão Pela TV Evangelizar E pelo Youtube Da TV Evangelizar Mas agora Meu caro Meu caro Cauã A gente vai pro intervalo Com Imagens de Kamaçari Com uma boa música Com certeza Com certeza É ou não é? Vai cantando com o Cauã Essa é boa demais Senhor, ó Deus No silêncio Tu estás Eu te busco Toda hora Espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te Conhecer-te Eu quero mais Solta a voz Cauã Senhor, te quero mais Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Como é que é? Quero tocar-te Tua face Eu quero ver Senhor, te quero mais Camaçari Vamos mandar um abraço Pra Camaçari Galo Joaquim Lá na Boa Terra Lá na Bahia Camaçari Acompanha no canal 414 a cabo Bom dia, Bahia Vou lutando Nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te Eu quero mais Eu te desejo Não parar tão cedo Pois toda idade Tem prazer e medo Imagens de Sobral, minha gente Canal 45.1 Bom dia, Sobral É, Galo Joaquim Bom dia pro povo do Ceará A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Que linda igreja Vai lá, Cauã E você descubra Que rir é bom Mas que rir de tudo É desespero Desejo Que você tenha Que amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Olha, Cauã Eu já citei essa música Do Frejá, não é isso? Isso, aham Eu já citei essa música E eu me lia Pra você ter uma ideia Mais de uma vez já Que tal? Tem um trecho dessa música Eu não sou exatamente Um conhecedor Mas essa me chamou a atenção Ela diz num dado momento Da letra Eu desejo que você tenha Bens, dinheiro, etc e tal Mas que de vez em quando Você diga Você diga ao dinheiro Quem é dono de quem Quem é que manda em quem Se é você que Manda nos seus bens Ou são os bens Ou o seu dinheiro Que manda em você Exatamente Porque se você Se tornar escravo dele Meu Deus do céu Os bens materiais São ótimos servos Mas são péssimos patrões Quando eles começam Tomar conta Mandar Dar as cartas Na vida da gente Aí é um problema sério Música linda Parabéns Boa escolha Muito obrigado Bacana demais Mas vem cá Deixa eu falar pra você Da Peregrina Brasil Venha com a Peregrina Brasil E a TV Evangelizar E comigo também Galo Jaquim É Comigo O padre Edmilson O casal Eugênio Jorge e Marta Primeira vez do Eugênio Na Terra Santa Vai ser especial demais E mais E mais O padre Diogo Albuquerque O Diácono Léo Rabelo E o padre Marlon Cunha Treze dias de espiritualidade Imersão na Bíblia E na cultura Desses dois países Egito E Terra Santa Você vai renovar O seu batismo Aí no Rio Jordão Mas antes Você vai no Egito Vamos conhecer As pirâmides de Gizé A Esfinge O Museu Nacional do Cairo 120 anos de história A cidade de Saladino A mesquita de Alabastro Iremos à igreja Da Sagrada Família Onde a Sagrada Família Ficou lá Escondida da perseguição De Herodes Por três meses Gente Olha O Monte Sinai Dispensa comentário Moisés recebeu ali As tábuas da lei Monte Sinai Com tanta história Tantas passagens bíblicas Em Israel Visitaremos a cidade de Nazaré Onde o verbo de Deus Se fez carne E veio habitar entre nós Et verbo caro facto mestre Et habita vete nobres Olha aí Essa é a Basílica de Nazaré Você vai conhecer aí A cena da anunciação Do anjo A Nossa Senhora O Monte Carmelo Cesareia Marítima Cana da Galiléia Cafarnaum Meu Deus do céu Olha as pirâmides O Monte das Meia Aventuranças Jericó Uma cidade com 10 mil anos de história É muita história O Mar Morto Jerusalém A Incarim Onde Maria visitou sua prima Isabel Belém O local do nascimento de Jesus O Santo Sepulcro Ah minha gente O local mais santo desse mundo O local onde Jesus ressuscitou O Monte das Oliveiras O Cenáculo Onde houve a instituição da Eucaristia O Pentecostes Vai ser incrível demais Então chama o povo aí Galo Joaquim É Eu tô ansioso demais Minha gente Porque olha 6 de novembro Já temos data Galo Joaquim 6 de novembro Minha gente Mas dá tempo ainda De você se organizar Venha com a gente Quero viajar com você Telefone WhatsApp Da Peregrina Brasil Pra você viajar com a gente Olha 11 29 42 83 32 11 29 42 83 32 E pelo site Peregrinabrasil.com.br Peregrinabrasil.com.br Vai lá e confere O nosso roteiro E tantos outros roteiros Incríveis Que só a Peregrina Brasil Traz pra você Uma viagem Com valor agregado Especial Um abraço pro Rogério Alessandra Toda a equipe Da Peregrina Brasil Vamos junto Minha gente Novembro A gente vai viajar com você Mas deixa eu falar Pra você Minha gente Sexta-feira Você não pode perder Eu vou acompanhar Eu vou estar lá Eu vou estar lá Na Ópera de Arame Tiago Arancan Irá homenagear Os três tenores Luciano Pavarotti Plácido Domingues E José Carreiras Será um show Incrível Gente Nessa sexta-feira Na Ópera de Arame Aqui em Curitiba 21 horas Mas você precisa Adquirir o seu ingresso Claro Veja aí como você Pode adquirir Corre atrás do seu ingresso Pra não perder Esse grande show Tiago Arancan Tributo aos três tenores Está aí Na Ópera de Arame Eu vou estar lá Mas é claro que eu vou Galo Joaquim Vou estar lá Com certeza E você também Adquira o seu ingresso Não dá pra perder Está chegando hein gente Está chegando Dia 15 então Dia 15 É agora de setembro A partir das 21 horas Um show Que vai entrar Pra sua história A história da sua vida Do seu coração Mas deixa eu Mandar um abraço Pro povo que está conosco Aqui Galo Joaquim Olha Que está no Facebook Com a gente O povo é muito querido Joaquim De verdade De verdade Eu tenho um carinho imenso E uma gratidão imensa Ao povo que acompanha a gente Que reza Que nos acompanha O Ander Ander Fiore Às vezes Deus fala Palavras Para escrever Essa oração Não me deixe perder A fé E a esperança Sei Que é tudo No seu tempo Até peço misericórdia De mim Por isso Sou grato Porque me deixa vivo Olha que oração bonita Quem mais está com a gente A Josiane Ferreira Deus abençoe Deus abençoe o Cauã Olha aí Cauã Está vendo Amém Amém meu povo A Luzia Aparecida Pela saúde da minha mãe Maria Ana Lúcia Luca Bom dia Padre Francisco Que Deus abençoe Sua palavra Que faz bem a alma E ao coração Obrigado Ana Reza por mim Minha irmã A Fátima está dizendo Padre ore pela formação Do bebê Pela minha nora Que está grávida Por sua saúde Como me fortifico Com suas palavras Muita fé e oração Buscando as coisas do céu Obrigada Amém A Ana continua aqui Que Deus abençoe Proteja E abençoe toda a minha família Deus Meus filhos e netos Minha sobrinha Isabela Pela saúde e depressão Meus irmãos amados Proteção e bênção Obrigado Senhor Jesus Da Santa Chagas Que lindo gente Olha o povo chegou aqui O último que chegou agora Está chegando aqui A Vânia Leite Acabou de chegar Marlene Alves também Um abraço Padre sou fã Sou sua fã De São Joaquim Opa São João deu rei Galo Joaquim É das Minas Gerais Povo bonito Mas liga pra gente 41-322-16060 Deixe o seu pedido De oração hoje Porque é Quarta Mariana Eu sempre reforço isso Uma alegria diferente Toma conta da gente Na Quarta Mariana É a presença De Nossa Senhora E a intercessão dela Por mim Por você Por todos nós Bom demais meu povo Olha nós estamos No mês da Bíblia Setembro A Bíblia está aberta aqui Mas não é só no mês De setembro Ela fica aberta sempre Mas o mês da Bíblia É muito especial E hoje eu quero trazer pra você Algumas curiosidades Desse livro Tão antigo Tão antigo E tão De existência Tão antiga no mundo O primeiro livro A ser impresso Na imprensa moderna De Gutenberg E você vai conhecer Algumas curiosidades Muito especiais Sobre o livro Santo Da palavra de Deus Vamos acompanhar Roda o VT Milhões de livros São comercializados Diariamente Mas há meio século A Bíblia Se mantém no topo Dos mais vendidos Da história Da humanidade São aproximadamente Cinco bilhões De cópias Espalhadas pelo planeta Traduzidas em mais De dois mil Idiomas E dialetos Em cada país Existe uma sociedade Bíblica Responsável pela garantia Das traduções Com o texto original Esse livro Possui três milhões Quinhentas e sessenta e seis mil Quatrocentas e oitenta letras Mais de trinta e um mil Versículos Em um total de Mil cento e oitenta e nove Capítulos Como todo mundo sabe A Bíblia é repleta De histórias E parábolas De ensinamento Dois mil novecentos E trinta personagens São citados ao longo De toda a escritura sagrada A menor bíblia existente Foi impressa na Inglaterra E pesa somente Vinte gramas Apesar de ser tão pequenina Contém oitocentas e setenta e oito Páginas E uma série de gravuras Ilustrativas E pode ser lida Com o auxílio De uma lente Já a maior de todas Contém oito mil E quarenta e oito Páginas Pesa quinhentos e quarenta e sete Quilos E foi confeccionada Por um marceneiro De Los Angeles Durante dois anos De trabalho ininterrupto Para lê-la inteira Em uma velocidade Normal de fala São necessárias Cerca de setenta e uma horas Espero que tenha gostado Dessas curiosidades Te encontro Num próximo vídeo Até mais Tá aí gente Curiosidades sobre a Bíblia Questões de impressão A maior, a menor A quantidade de capítulos Versículos Você tem curiosidades Sobre a Bíblia? Manda pra gente Estão chegando aí já Essa semana Possivelmente amanhã Talvez depois de amanhã Vamos ver A gente já vai trazendo Especialistas aqui da Bíblia Resolvendo as suas curiosidades As suas dúvidas Sobre a Bíblia Manda pra gente Comentários do facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Comentários no Youtube Também da TV Evangelizar Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Manda pra gente E liga também Olha eu quero Tenho uma curiosidade aqui Quero ser respondido Respondida aí No Bom Dia Evangelizar A gente vai trazer Pra você aqui no Bom Dia E vai ser muito especial Gente A Bíblia Realmente é fascinante Quanto mais você mergulha No universo bíblico Quanto mais você pesquisa Você mais lê Você entra Mais você sente Atraído E mais você sente Sente prazer Alegria Realmente é fascinante O Livro Santo Da Palavra de Deus A Palavra de Deus A Carta de Amor de Deus Por todos nós A Bíblia É Palavra de Deus Mas agora eu vou ficar aqui Quero convidar você Vem comigo aqui O pessoal que foi colocando Seus pedidos de oração Hoje é Quarta Mariana Então olhe pra ela Mamãe do Céu Tá aqui Eu quero que você reze comigo Nessa Ave Maria Colocar a sua vida Sua família Seu lar Diga Mamãe do Céu Como a Senhora cuidou Tão bem do lar de Nazaré Cuida também Da minha casa Mãe Cuida da minha família Cuida da minha fé Cuida do meu coração Cuida dos meus filhos Você tem filhos? Tá rezando por eles? Tem tanta gente rezando Cuida dos doentes Mamãe Cuida dos meus pais Cuida dos idosos Cuida de todos nós Nossa Senhora Ah minha gente Nosso amor a Nossa Senhora Nunca se ama demais Nossa Senhora Não tenha medo De amá-la demais Você tem que ter medo De amá-la de menos Mas você nunca vai amá-la demais Nosso carinho Nossa confiança Em Nossa Senhora Quero rezar por você E reze junto Reze com fé Olhe pra ela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E com a imagem dela Nas mãos Quero Que você receba Uma bênção especial O Senhor esteja convosco E Ele está no meio De nós Pela imposição Da imagem De mamãe do céu Nossa Senhora Nossa Mãe Diz-se e permaneça Sobre você Seu lar Sua família A graça A paz A unção E a bênção De Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Muito obrigado Mamãe Pela presença materna Confortadora Carinhosa No nosso bom dia Na TV evangelizar Na nossa vida E aí na sua casa Cauã meu irmãozinho Muito obrigado Cauã Imagina Estava com saudade Tem que voltar mais vezes Leva um abraço Para aquele povo De quitandinha Pode deixar Me dá um abraço Bem apertado E todo o povo Da diocese De São José dos Pinhais O povo do TLC A juventude A galera Isso aí Eu vou levar um abraço Então vamos terminar Cantando como tem que ser Não é Cauã Vamos lá Vamos lá Como é que é Olha que lindo Toma minha vida Do Pará Do Pará A terra da Nazinha Nossa Senhora de Nazaré Canal 51.1 Bom dia Belém Bom dia Rainha da Amazônia Abençoe a Belém O Sírio de Nazaré Nosso amor A Nossa Senhora Vai cantando com o Cauã Está chegando o Padre Everson Closter aí Com a Palavra Logo depois O Padre Reginaldo Manzotti Experiência de Deus Amanhã a gente volta Quinta Eucarística Minha gente Vem aí o Padre Reginaldo Manzotti Com a oração da manhã Na sequência Com a Palavra E até amanhã Se Deus quiser Obrigado Galo Joaquim Conduz a minha terra Que tenha sede de Ti Leva-me aonde os homens Necessitem Tua Palavra Necessitem